Parece que você perdeu outro outro. Novo jogo do Hitman que vai chegar para o celular, Just Cause e vários outros jogos. Só que antes de apresentar esses jogos para vocês, eu quero avisar, cara, que saiu um vídeo novo lá no meu segundo canal, onde eu estou mostrando a minha casa que eu estou construindo. Cara, quem gosta de assistir os meus vídeos, vão lá, dá aquela moral e eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando da minha casa, de como ela está ficando, beleza? Mas só é para ir lá quem realmente gosta de mim, cara, porque lá não tem download, não adianta entrar lá e assistir 30 segundos do vídeo e assistir não, cara. Tem que assistir até o final e eu vou deixar o link para vocês na descrição para vocês irem lá e assistirem, beleza? Mas então, meu, você já deixou seu like, você já se inscreveu, então vamos parar de rolação porque hoje tem muita notícia top e muito jogo top para apresentar para vocês. Vamos lá! Vamos lá, galera, vamos começar o nosso vídeo de maneira tópica, aliás, dessa vez não vai ser top não, porque o jogo que eu vou falar agora é um jogo que é famoso, cara, mas saiu muito zoado. É, galera, vamos começar o nosso Giro Mobile de hoje falando de um jogo que todo mundo achava que seria um jogo bom, mas saiu. E, cara, sinceramente, esse jogo aqui... Aqui tá uma porra. É, galera, o Project Cars Go saiu aí, apesar que a gente já tinha visto uma beta desse game e a gente já sabia que esse jogo não ia prestar, porque sim, o jogo chegou na sua versão final, agora já tem como vocês baixarem na loja aí. E, cara, o jogo é um jogo totalmente automático, velho. Eu não sei o que passa na cabeça dessas empresas de trazer um jogo que era famoso em console, onde você poderia controlar o carro e fazer várias coisas, eles vão lá e trazem um jogo mobile que é totalmente automático e você tem apenas que clicar na tela para o carro fazer as suas funções. Eu, sinceramente, não gostei. Talvez há quem goste do download e dá para você na descrição. A única coisa que me chamou a atenção é que, pelo menos, o gráfico, cara, tá bonito demais, mas a jogabilidade, meu... Aqui tá uma porra. Mas, então, agora, vamos parar de falar de jogo de corrida ruim e vamos falar de jogo de corrida incrível que tá para chegar e, cara, finalmente a gente recebeu uma data de lançamento da beta do Racing Master, que é um jogo que eu apresentei para vocês e que vai ser incrível. É, galera, ao contrário do Project Cars Go, cara, Racing Master é um jogo que eu estou ansioso demais, porque já teve aí um trailer mostrando a gameplay, eu deixei para vocês e trouxe até fazendo uma análise e deu para a gente ver que o jogo vai ser simplesmente incrível, tanto na parte gráfica como também na jogabilidade. Eu, sinceramente, estou ansioso demais por esse game e agora também a gente recebeu um novo trailer mostrando a customização dos carros. E, galera, tá muito top, cara. Tem como você deixar o carro de várias formas diferenciadas, mudando cor, roda, aerofólio, adesivo e várias outras coisas. Mas, com certeza, o que você quer saber é quando chegará uma beta desse jogo para a gente jogar, né? Cara, a espera está próxima. O jogo irá receber uma beta no Canadá hoje, cara, dia 24 de março. Eu, sinceramente, não sei ainda se essa beta vai ser aberta lá no Canadá ou se vai ser uma close de beta, cara, mas se for aberta, pode ter certeza que eu vou trazer gameplay para vocês aqui e vou deixar também o download já aí para vocês baixarem se tiver, beleza? E se vocês deixarem like demais nesse vídeo, eu trago hoje ainda um vídeo de gameplay desse jogo. Será que vocês vão deixar muito like? Tem que deixar, cara. Mas então agora vamos sair da nossa área de corrida e vamos entrar na nossa área de RPG e vamos falar de um novo jogo de RPG, cara, que está lembrando até um pouquinho do Dark Souls e chegou para o Android de forma gratuita ainda, filhão. É, galera, vendo o trailer desse jogo que eu deixei para vocês aí que se chama The Lost Mystic Ornament, com certeza vocês vão lembrar de Dark Souls. Mas calma, cara, o jogo parece pelo menos no trailer, mas a sua jogabilidade é totalmente diferenciada. Nesse jogo você está na pele de um personagem e tem que ir andando por vários mapas matando vários inimigos. Mas como eu falei com vocês, não dá para negar que o jogo vai lembrar até alguns mapas de Dark Souls e também até alguns inimigos. Mas as características só ficam nisso. Esse é o estilo de jogo onde você vai passando o Wave, cara. Vai vindo vários inimigos e vocês vão ter que ir matando e quanto mais você mata, vai vindo outros diferenciados. Só que o que chama atenção é que o jogo tem vários mapas diferentes e isso é muito bom. A péssima notícia é que, infelizmente, esse jogo não chegou na Play Store ainda, mas vou deixar para vocês o APK. Se você gosta aí de RPG e queria conhecer um novo, esse vale a pena, com certeza. Continuando o nosso vídeo, agora a gente vai falar de dois jogos que a Square Enix apresentou para a gente que vai chegar para celular. Um já havia sido anunciado, só que agora eles liberaram um novo trailer. E um outro é um novo jogo de um carequinha que eu sei que com certeza vocês conhecem. Mas vamos falar do primeiro. É, galera, o primeiro jogo que a gente vai falar é o Just Cause Mobile, cara. Esse que será uma versão mobile do jogo famoso de consoles recebeu um novo trailer que eu estou deixando passando para vocês. Na verdade, isso aí é um cinematic, né, cara? É um vídeo aí onde mostra os personagens de Just Cause, só que calma lá, que quem conhece esse jogo, a gente já viu o trailer de gameplay dele, cara. E não tem nada a ver com isso. Esse é mais um jogo que, infelizmente, eu não sei o que essas empresas estão tendo na cabeça, cara. Que poderia trazer um jogo fiel ao de consoles, mas assim como o Project Cars, cara. Eles resolveram trazer um jogo isométrico aí, apesar que esse a gente não tem como julgar, porque ainda não saiu. E não é porque o jogo é isométrico que pode ser ruim, mas que poderia, com certeza, ser parecido com o trailer e com os jogos do consoles. Isso poderia. E o segundo jogo que a Square Enix apresentou recente em seu evento é um novo jogo do Hitman, que a gente irá receber para celular. É, a Square Enix está focando mesmo em jogos mobile. E eles também apresentaram em seu evento, além do Just Cause Mobile, o novo trailer, também apresentaram um novo jogo do Hitman, que irá se chamar Hitman Assassins. E sim, cara, a péssima notícia é que esse, pelo jeito, será um jogo igual o Hitman Sniper. Só que os desenvolvedores, cara, estão dizendo que esse jogo será totalmente diferenciado. Eu não sei o que, porque se for igual o Hitman Sniper, você vai ter um personagem e ficar em cima de uma montanha matando os inimigos. Só que eles falaram que vai ter coisas diferentes. Eu falo para vocês não criarem hype, cara, porque provavelmente vai ser um jogo estilo mesmo o Hitman Sniper. Mas como ainda não saiu, o jeito é a gente esperar para ver. Quem sabe, né, cara, não saia um jogo aí que seja fiel mesmo às franquias dos consoles. Mas então, galera, infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim. Vamos para a nossa penúltima notícia. E deixa eu perguntar para você, você gosta de Among Us? Se eu falar para vocês que a gente acabou de receber um novo jogo estilo Among Us, só que com um gráfico bem mais bonito. Você acredita? É, cara, se você não acredita, pode acreditar, porque a gente acabou de receber um novo jogo que se parece demais com Among Us, que se chama Betrayal. Sim, cara, esse game que eu estou deixando para vocês de fundo aí é uma gameplay minha. E sim, esse jogo é muito parecido com a pegada do Among Us, cara. É um jogo online onde você vai entrar com várias pessoas e terá assassinos. E também terá as pessoas que terão que fugir dos assassinos e completarem as tarefas antes que você seja morto. O jogo é interessante porque tem várias tarefas diferenciadas. E o melhor de tudo é que seu gráfico é bem mais bonito do que Among Us, cara. E tem como vocês customizarem o seu personagem da forma que você quiser. Eu, sinceramente, gostei do jogo. A jogabilidade é boa. A parte gráfica também é boa. Eu só acho que faltou um chat por voz, cara. Infelizmente, só tem como vocês conversarem por texto mesmo. Mas o jogo é muito bom. Vocês podem baixar que o link está na descrição. Mas então, galera, agora vamos terminar o nosso vídeo de maneira top. E vamos falar de um jogo que eu sei que você está aguardando, cara. E finalmente vai receber uma beta aberta ainda, filhão. É, cara, chega de espera. Chega de não conseguir jogar. Finalmente chegou a hora da gente jogar o Dave McCry Pinnacle of Combat. Sim, cara. O Dave McCry Mobile finalmente acabou de chegar para o Android o download já. E vai liberar os servidores agora dia 25 deste mês. Sim, a gente vai poder jogar o jogo finalmente em uma beta aberta, tanto no Android como no iOS. No iOS tem mais maracutaia para fazer. No Android é só vocês irem no link que eu deixei para vocês na descrição, no TepTep e jogarem. Claro que tem que esperar o servidor abrir, beleza? Só que vai abrir só dia 25 e vai ficar até o dia 1º de abril. Então serão 8 dias que a gente poderá jogar esse jogo de graça. Eu não sei como será a sua versão final, se será pago ou se será de graça. Só que uma coisa que eu já sei é os requisitos mínimos para você poder jogar. Cara, você vai precisar aí de no mínimo um Kirin 960 ou um Snapdragon 660. E já vou dizendo que vai precisar de 3 GB de RAM e um armazenamento de no mínimo 8 GB, cara. O jogo será muito grande. Então já podem ir liberando espaço aí. Apesar que talvez o jogo possa rodar sim em uma configuração menor, mas espaço, cara, você terá que ter 8 GB mesmo. Mas e aí, cara? Você estava ansioso para o David McRae? Eu vou trazer gameplay para vocês aqui com certeza. Então deixa like, ativa esse sininho aí, porque amanhã o jogo sai e vai ter gameplay aqui no canal. Mas então, galera. E aí, cara? Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Ah, e não se esqueça também de ir lá no meu segundo canal para vocês verem como é que está ficando a minha casa. Está ficando maneira, cara. O link está para você na descrição, então não sai desse vídeo também sem deixar o seu like maroto e sem se inscrever aí. Meu nome é Deus Oliveira, estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui!